Dentro do separador de negociação, os gráficos são totalmente personalizáveis, em termos de cor, tamanho, horizonte temporal e também o próprio tipo do gráfico. A plataforma tem desde gráficos de linhas, velas japonesas e porcentagem comparativa para perceber rapidamente qual foi a evolução de um ativo em termos percentuais num determinado período de tempo. É possível aplicar dezenas de indicadores técnicos, osciladores e anotações gráficas aos gráficos e pela primeira vez uma plataforma sincroniza não só a carteira, como também a análise que é feita ao gráfico. Por isso, podemos iniciar a análise a um gráfico no computador e terminar essa análise no smartphone ou no tablet. Tudo isto é sincronizado sem termos de guardar manualmente fecheiros ou templates, tudo com parametrizações guardadas automaticamente e de forma bastante rápida. Caso o gráfico fique desformatado na sequência de alguma análise, a forma mais fácil de recuperar a disposição original é clicar no botão Restaurar período e para quem pretende conciliar a análise técnica com a própria negociação existe um botão Transação dentro do gráfico que permite colocar ordens pendentes, ou seja, ordens de compra ou de venda a um preço distante da cotação atual do mercado e assim conseguimos conciliar um determinado nível de suporte, a um determinado nível de resistência e a partir dali colocarmos diretamente no gráfico onde queremos comprar ou vender. Transação e Legendas por Quintena Coelho